Fala escuderia, tudo bem com vocês? Espero que sim, já deixa o seu like e se inscreve no canal porque toda semana a gente tem conteúdo interessante pra você assistir. E vamos lá, logo pra primeira questão que é... Sempre utilizei gasolina no carro, quero trocar por álcool ou vice-versa, tem algum problema? Não, você pode fazer isso, só que tem formas mais adequadas pra você fazer. Não significa que você tem que seguir ela ao pé da letra, mas existe sim uma certa recomendação. Vou resumir aqui porque tem um outro vídeo que eu vou inclusive deixar na descrição e no card aqui em cima pra vocês explicando isso mais detalhadamente. Quando ele chegar na reserva, você completa com um novo combustível e roda em média de 7 a 10 km com o carro. Esse tempo aí é o que ele leva pra linha de combustível ser preenchida já com combustível novo. E aí você não tem nenhum perigo na outra partida, você tentar dar a chave e ele não ligar porque ele não reconhece qual que é o combustível que tá na linha. Pode misturar os combustíveis? Álcool, gasolina, gasolina com álcool, faz algum mal? Não, isso é uma coisa que é muito divulgada inclusive e sim, é um mito. Existe uma peça chamada sonda lambda ou sensor de oxigênio que é basicamente um nariz que fica ali no escapamento e ele fica sentindo o cheiro do resultado da combustão que acontece no seu motor. Ele identifica que há uma mistura de combustível, passa essa informação pra central eletrônica, pra sua injeção eletrônica e ela começa a trabalhar de acordo com aqueles parâmetros que a sonda lambda passou pra ele. Agora um mito que eu acreditava fielmente. Posso usar o mesmo combustível a vida inteira? O seu carro ele foi homologado e ele foi pensado justamente pra rodar seja com qualquer proporção ou somente a vida inteira com gasolina ou a vida inteira com etanol. Tem nenhum problema nisso. E o etanol deixa realmente o carro mais potente? Na maioria dos casos sim, porém alguns carros entregam o mesmo número de potência, seja na gasolina, seja no etanol, e alguns contam com diferenças tão pequenas que são literalmente irrelevantes. Como por exemplo esse Honda Fit aqui. Tem a motorização 1.4 que entrega 101 cavalos no etanol e 100 cavalos na gasolina, ou seja, perde somente um cavalinho. E o torque aqui é de 13 kgfm, tanto no etanol como na gasolina. Então não tem diferença de torque. O Honda CR-V 1.8 também entrega 139 cavalos no etanol e 140 na gasolina, ou seja, também uma diferença de um cavalinho só. Entrega 17,4 kgfm de torque no etanol e 17,3 kgfm de torque na gasolina, ou seja, não vai sentir nenhuma diferença. São dois tanques de combustível, um pra gasolina e um pro etanol? Não, a gente só tem um único tanque que recebe tanto a mistura, ou somente a gasolina ou somente o etanol. O que a gente encontra em alguns carros é o famoso tanquinho de partida frio, que só recebe gasolina e ele serve pra em dias mais frios que você tiver com etanol no tanque, ele acionar, utilizar aquele tequinho de gasolina pra ajudar na partida do carro. O carro flex necessita de cuidados especiais? Não, se você tiver em algum mecânico e ele estiver querendo te empurrar produtos, ah não, mas isso aqui é pro seu carro, porque ele é flex... O carro com o motor flex não muda absolutamente nada. A revisão é troca de óleo, troca de filtros, como qualquer carro. Mas basicamente é isso, espero ter te ajudado. Se ajudei, deixa aquele like. Já dá like, 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 like. Deixa aquele comentário também e se inscreve no canal pra não perder os vídeos que a gente bosta toda semana aqui pra você. Beleza? Valeu! Eu quase falei bosta, né? Bosta não, eu falei bosta. A gente bosta aqui. Só vai que você fala isso.